Iqueiroz Dias, o Rio de Janeiro O Rio de Janeiro não existe mais, nem o estado, nem a cidade, tomada por cacos e vozes batendo na porta. Agora é um estado, integrando outro estado, assombrosamente de ascensão, do modelo mais engenhoso das máfias italianas, com sotaque carioca e marra da cabeça aos pés. O Rio hoje é uma água suja, poluída, cheia de sangue, tragédia e polícia, que vigia polícia.